E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de 5 curiosidades que o clipe de All to Well apresentou pra gente sobre Taylor Swift, ok? Mas antes da gente começar, é o seguinte. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pela Taylor e as suas eras musicais. Não tem todas? Não tem todas! Mas tem várias das eras mais importantes dela lá. Essa daqui, por exemplo, que eu tô usando, que é da Britney, é da loja do canal. Então vocês veem que é uma qualidade de impressão boa, que vocês podem comprar sem dúvida que vão receber um bom produto. O link tá fixado tanto aqui na descrição do vídeo, quanto fixado no topo dos comentários. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, gente, sobre tudo que a gente vai falar em All to Well agora, é que o disco Red, ele é bem específico sobre a pessoa que ele representa, que no caso é o Jake. Ele e a Taylor namoraram durante o ano de 2010, e por mais que o disco só tenha vindo dois anos depois, né, do relacionamento deles, o corpo principal do álbum é basicamente Jake, 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 Jake. Um exemplo disso a gente vê na faixa Holy Ground, assim como All to Well. E são poucas as faixas que saem desse tema central aí do relacionamento dela com ele. Pro clipe de All to Well, era óbvio que ela ia utilizar a narrativa da sua vida naquela época pra contar essa história pra gente bem completa. Porque a versão original da música, ela foi totalmente cortada pra entrar dentro do CD. Então, assim, a nova versão que foi lançada recentemente, que é a de sete estrofes, tem uma história muito completa sobre tudo que aconteceu naquele momento com ela. E foi isso que ela quis passar no short film. Bom, a primeira curiosidade que a gente já tem aí que precisamos salientar sobre All to Well é, obviamente, a diferença de idade dos atores, né? Pra quem não sabe, quando foi anunciado que aqueles atores iam protagonizar o short film de All to Well, que no caso foi o Dylan O'Brien e a Sadie Sink, muitos fãs ficaram perguntando por que a Taylor resolveu escolher eles em específico pra isso. Porque o que acontece? Um deles tem 30 anos e a outra tem 19. E a ideia foi realmente a diferença de idade que ela tinha para o Jake na época que ela namorou ele. Porque ela tinha 20 e ele tinha quase 30. Então isso daí fazia a realidade ficar mais palpável, né? Pro público de entender que ela tava narrando a história da tua vida naquele ponto. Ela contou, inclusive, no Late Night with Seth Meyers sobre como que foi o cast desses atores pra fazer todo esse short film com ela. Ela disse que chegou pra sede e falou Olha, eu tenho esse projeto aqui pra um vídeo desse jeito. Você toparia fazer e tal. E aí a menina na hora topou. E a Taylor ficou chocada porque ela falou assim que era algo pra acontecer mesmo. Que se não fosse pra ser aquela atriz, nenhuma outra conseguiria interpretar ela na situação. Inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante dela falar foi que se não fosse aquela atriz, ela possivelmente não teria feito clipe porque, segundo ela, não faria sentido ser outra pessoa, como eu acabei de dizer. O Dylan também, nessa situação toda, a Taylor disse que foi super fácil de contatar ele e que ele aceitou de boa participar do short film. O que também elevou pra Taylor mais ainda o entusiasmo dela com este projeto. A Taylor também contou que, por este projeto ter sido dirigido por ela, o short film, uma das coisas que ela sentiu de diferença foi que, quando ela vai fazer um clipe profissional da carreira dela muito bem trabalhado, em que ela tem um diretor principal fazendo e ela é quase uma co-diretora, ela disse que precisava provar que ela era capaz o tempo todo pra fazer as coisas. E que, nesse projeto, por ela estar circulada ali dos amigos, todo mundo já sabia da capacidade que ela tinha. Então, foi muito natural o que aconteceu ali pra ela. Então, era como eu disse, gente. Era pra ser como tem que ser. Outra coisa que todo mundo percebeu foi também a capa do short film, que ela tem muito a ver com a realidade da capa do álbum Red e é um tipo de expressão que a Taylor quis passar depois que ela lançou o álbum. Tipo, era uma coisa que ela precisava representar naquele ponto. Então, ela traz de novo aquele sentimento de volta. A caracterização dos personagens e a forma como estão representados na imagem consegue passar exatamente o sentido final do álbum. Enquanto os olhos de sede estão abertos olhando em direção de Dylan, ele olha pra baixo, já que não consegue encarar no olho. Dessa forma, Taylor quis passar a mensagem de que Jake sabia que era o culpado da história de amor conturbada que os dois viveram. Também é possível notar uma posição da atriz que é semelhante, como eu disse, à capa do álbum Red. De lançar esse projeto, a Taylor fez um super evento lá em Nova York que fez toda a diferença no lançamento. Ela reuniu sua família, seus fãs pra assistirem com exclusividade, os atores, entre outras pessoas que participaram. Os convidados receberam até mesmo um lenço de papel prevendo que lágrimas seriam inevitáveis para aqueles que estivessem assistindo o short film. Inclusive, ela comentou É muito divertido o fato de que eles vieram aqui. Estão gritando e cantando. Nós temos fãs que foram convidados. É uma celebração real entre nós. Somos assim há muito tempo. E estou feliz de honrar isso. Estou me divertindo muito. Outra coisa também que foi super interessante que ela falou, inclusive, lá no Jimmy Fallon foi sobre a química dos atores dentro do short film para as cenas mais tensas. Porque o que acontece? É a história da vida da Taylor. É como ela e o Jake ali chegaram onde chegaram. Então, o que acontece? Precisava ter a realidade dos fatos. E ela disse que eles conseguiram passar muito bem a atenção daquele momento. Ela, inclusive, disse que eles estavam tão conectados dentro dos personagens que eles tinham que interpretar ali que não houve cortes de cena em um determinado ponto do short film de tão intenso que estava sendo a interpretação deles. Porque se cortasse, perderia aquela essência natural que estava surgindo ali. Então, assim, ela disse que tem um determinado ponto que a gente perceberia a longa quantidade do mesmo take. O take, no caso, gente, é o da cozinha, tá? Onde ela briga lá com ele e fica aquele climão horroroso. Enfim, aí vocês já sabem do resto da história. Esse daqui foi o vídeo com as nossas curiosidades referentes ao Twell. E eu quero saber de você. Teve outras curiosidades que você percebeu. Completa aqui que eu quero saber a tua opinião, beleza? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí!